Lá vai e, a partir da vota, esperando parte do tempo cá fora, esperemos que seja menos, mas poderá ter o procedimento dentro da mesa de voto rápido e com alguma segurança, o mesmo, na minha opinião, poderá não existir em relação aos membros de mesa. Porquê? Porque tem de lá ficar não sei quantas horas, desde as oito da manhã até aí às nove, dez da noite. E aí estamos a falar de, mesmo com distanciamento lá dentro, vão estar em contato direto com centenas de pessoas fora, com todos os membros de mesa, para tentar fiscalizar o voto e os próprios membros de mesa, a organização etc. Portanto, qual é a minha proposta concreta que gostaria de fazer à Câmara Municipal do Barreiro, na pessoa do Sr. Presidente? Há testes, neste momento, que podem ser feitos, que são rápidos e que não, que são sustentáveis do ponto de vista financeiro. Portanto, a minha proposta é clara, é também que seja a Câmara, devia ter sido o Ministério a fazer, claramente, mas não fez. Então que seja a Câmara a fazer, como aliás, as Câmaras Municipais deste país já se têm substituídas ao Estado Central, às Câmaras Municipais, em muitas matérias. Portanto, proposta concreta, que estes membros possam ser testados, eu diria, em dois momentos, com aqueles testes rápidos, fiáveis, e que dão o resultado em pouco tempo.